Para o justo e para o hipo também, como é que vocês entendem o tema prosperidade? Sai para todos? O que significa prosperidade, pastor? Prosperidade, na verdade, é você tendo o que comer e onde dormir, você é próspero. É o conceito bíblico de prosperidade. Só que hoje todo mundo quer ser rico. Parece que existe um novo Deus que eu desconheço, que decidiu que todo mundo vai ser milionário. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus onde os apóstolos que o serviram acabam todos morrendo como mártires. Mas eu também acho que o Deus cuida das nossas necessidades, irmão. Alguém disse que prosperidade é ausência de necessidade. Ausência de necessidade. Perfeito. Então eu concordo. Se a prosperidade é isso, eu concordo plenamente com esse tipo de prosperidade. Porque Deus não deixa o justo passar necessidade. Ele não vai mendigar o pão. Nós cremos assim. Mas um ímpio também pode ter prosperidade? Eu acho que a ideia de Eclesiastes, né, que tudo acontece para o justo e que o sol nasce para os dois, é a ideia mesma. Se prosperidade é ausência de necessidade, se um ímpio, um crédito, bacumbeiro, bruxo, que quer que seja estudar, trabalhar... Quer trabalhar, irmão, vai ser próspero. Se não, Deus não abençoe o preguiçoso. Independente da religião e da profissão de férmica. Vai ter que conforme. Se o cara é trabalhador, ele tem que ser próspero. Eu acho que é isso. Daniel? Não tem mais muito o que falar disso, não. Eu fico com muita pena desses profetas da prosperidade que colocam isso em carros importados, em ternos caríssimos, em prédios. Porque a gente conhece pessoas que tem tudo isso e se matam. E a família está uma droga. O filho é drogado, a mulher é prostituta, tem amantes, o cara tem filhos fora do casamento. É uma praga dos infernos. Prosperidade tem a ver com o ser, né? É mais do que com o ter. E com realizações. Eu entendo que a prosperidade é a ausência realmente de necessidade, mas ela é você ter uma história, uma história de valor. A sua família, né? Os seus filhos irem em lugares maiores do que você foi. Eu não vou me sentir próspero se meu filho amanhã se tornar um drogado. Se meu filho se matar, se a minha filha se tornar uma prostituta. Que prosperidade há na minha vida, ainda que eu tenha dentro dessa visão humana? Eu costumo dizer o seguinte, se a gente for analisar a prosperidade com o dinheiro, Fernandinho Beiramar, meu irmão, pode dar aula de fazer coach. É, filho, infelizmente. Então, assim, a prosperidade que eu vejo é você andar de cabeça erguida. Se dinheiro fosse prosperidade, Jesus estava... Pois é, ele não estaria na maioria das igrejas para pregar. Então, o que acontece? Você andar de cabeça erguida, você viver dentro do teu salário, mas com dignidade, ainda que seja comendo uma carne de segunda, mas com alegria você pagou com o seu dinheiro. Você entra na sua rua, seus filhos te respeitam, a sua família te respeita, o teu bairro te respeita, teu nome não está no SPC, você não está escondendo da polícia, a tua declaração de imposto de renda não precisa ser escondida, porque senão vão ver quem você é. Isso para mim não é prosperidade. Isso para mim é uma mentira. Então, a prosperidade é você viver com retidão dentro daquilo que você se propôs. Estudou para ser um porteiro? Seja o melhor porteiro. Estudou para ser um médico? Seja o melhor médico. Você ser capacitado e viver bem naquilo que você se propôs. O Bruno também está quase assim, mas eles vão falar no próximo bloco, eu vou precisar...